Salve família! Tudo bem? Neste sábado antecedendo a grande final da Copa do Brasil. Amanhã no Alianz Parque as coisas se definem às seis da tarde. Acabando o jogo, corre pra cá que estarei aqui pra gente falar do jogo final da Copa do Brasil. O Palmeiras em vantagem, ganhou bem lá o primeiro jogo, mesmo terminando com 10, né? Poderia até ter feito um resultado melhor se tivesse 11 contra 11, mas o Luan foi infeliz, tomou a decisão errada e foi expulso. Primeiro, quero te agradecer pelo crescimento do canal. Segundo, pedir pra você fazer aquela fofoca do bem. Que tal? Faz aquela fofoca do bem. Fala que o Massa tá aqui, indica o canal, porque ele crescendo a gente vai poder trazer ainda mais conteúdo, trazendo ainda mais figuras importantes do jornalismo pra conversar com a gente aqui no canal, falando de Palmeiras, mas também falando do que é importante no mundo do futebol. Não alimente os animais, isso é um praxe, você já sabe, né? Presta atenção, cabeça fria, né? Dialogue com o comunicador, com o jornalista, com a jornalista, põe os seus pontos de vista. Se você realmente acha que ali é desrespeito com o Palmeiras, põe ele lá na prateleira, ele vai empoeirar e aos poucos vai perceber que não é assim que se faz, tá bom? Então é isso, recados do Massa estão dados. Tem uma figura que vocês já conhecem, meu professor de jornalismo de futebol, né? De jornalismo esportivo também, porque ele é jornalista, analista de desempenho, né? Ele que me ensina muito sobre futebol e que vai me ajudar a entender, decifrar essa final de campeonato neste domingo, repito, no Allianz Parque, 18 horas depois do jogo, estarei aqui, tá bom? Dá seu curtir aí, eu preciso dele, dá aí, ó, tim, 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 senta o dedo no like e se inscreve no canal. Aê, quem chegou, ó, esse guerreiro que mora no Rio de Janeiro e trabalha. Esse é um guerreiro, é um guerreiro do Brasil, Rodrigo Coutinho. Você tá bom, meu amigo? Muito obrigado por estar aqui conosco. Fala, Paulo, tô bem, e você? Espero que bem também. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, né? Terceira semana aqui pra gente falar um pouquinho de futebol e, mais uma vez, a pauta hoje é Grêmio e Palmeiras. Vamos lá, vamos bater um pouco de papo aí, projetando esse duelo de amanhã. Tomara que seja um jogo um pouco melhor, né, Daida? É isso aí, vamos lá, vamos falar do primeiro jogo, né? O que conclusões você tirou da atuação do Palmeiras? Eu fiquei surpreso, eu esperava um time jogando pragmaticamente como jogou contra o Santos. Quando ele escala o Wesley, né, ele abre a perspectiva, mesmo com o Marcos Rocha lá tendo alguma dificuldade com o PP, o Marcos Rocha fez uma partida muito boa e o Palmeiras jogou bola, cara. Jogou bola e poderia ter feito o segundo gol, né? Aquele lance do Rony foi emblemático. Logo depois o Rony foi expulso, aí muda, é outro jogo, é outra partida. Fala um pouquinho do primeiro jogo, Rodrigo. É, eu concordo com a tua visão, né, eu também me surpreendi um pouco, achei que o Palmeiras fosse ser um pouco mais conservador, né, jogar mais retraído. Não que o Palmeiras tenha saído pra atacar o Grêmio de qualquer forma ou de peito aberto. Não, mas eu acho que foi uma postura inteligente pro jogo, né, primeiro jogo fora de casa, você não poderia se abrir tanto pra jogar contra o Grêmio, mas ao mesmo tempo, também não foi aquele Palmeiras a final da Libertadores, né, que ficou o tempo todo especulando. Quando foi possível ter a posse de bola, o Palmeiras saiu pra jogar também, você citou a escalação do Wesley, e aí a gente recupera aquela formatação inicial, né, da Bel Ferreira, assim que ele chegou no Palmeiras, que formatação é essa? Ele sempre monta uma linha de quatro atrás, né, o Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, mas quando o Palmeiras vai sair jogando, ele libera o Vinha aqui pela esquerda, o Vinha se projeta já no topo de ataque, e o Marcos Rocha faz a saída de três ali com os dois zagueiros, né, no caso daquela partida do Luan e Gustavo Gomes, e o Wesley do outro lado, como é que justificava a escalação do Wesley? O Wesley ou o Rony se revezavam pelo outro lado pra abrir o campo pelo outro lado, se o Vinha abria pela esquerda, o Wesley ou o Rony abriam pelo lado direito, por isso que justifica a presença desses dois jogadores, porque são dois jogadores mais agudos, por exemplo, do que o Gabriel Menino, e como o Palmeiras queria ter também a posse de bola em alguns momentos, também iria tomar a iniciativa de atacar o Grêmio em alguns momentos, ele acabou optando por isso. O ponto é que tivesse do outro lado, seja o Rony ou o Wesley, entrava em diagonal pra se aproximar do Luiz Adriano. E aí, pra mim, entra o grande ponto de inteligência do Palmeiras nesse jogo, que qual foi? O Grêmio, a gente falou aqui semana passada, é um time que marca por encaixe, ou seja, você vai encaixar no jogador que entra no seu setor e vai perseguir o cara até a jogada acabar, até fora dali. E o que o Abel manejou muito bem? O Kahneman sempre grudava no Luiz Adriano, sempre, e o outro zagueiro ficava na sola. Quando, no caso, Paulo Miranda, quando o Kahneman grudava no Luiz Adriano, o Luiz Adriano arrastava o Kahneman pra fora da região dele. Então, inclusive, teve uma jogada que quase saiu um gol assim, no final do primeiro tempo. O Luiz Adriano, ele sai da linha defensiva, arrasta o Kahneman, o Veiga infiltra, eles trocam de posição e geram essa confusão na defesa do Grêmio, abrem aquele espaço do miolo, e aí o próprio Veiga enfia essa bola em profundidade pro Luiz Adriano, ele perde uma boa oportunidade. Então, assim, o Abel Ferreira, ele estudou bem o time do Grêmio, ele sabia que ele não poderia se abrir tanto pra jogar contra o Grêmio, e quando o Palmeiras teve a posse de bola, ele manejou essa questão muito bem. Ainda acho que dá pra ser um pouco mais agressivo, ainda acho que dá pra ser um pouco mais protagonista com a bola, mas a gente tem que entender o contexto do jogo, né? Eram dois jogos. Você não acha que... Eu também acho, eu concordo com você, mas você não acha que faz parte da construção do time? Faz. Veja, eu começo a ver padrão repetido, vi contra o Corinthians, com um time totalmente mudado, o Palmeiras jogar com um volante só, de origem, que é o Danilo. O Scarpa jogou como segundo homem de meio, e aí Lucas Lima, que a gente sabe, Lucas Lima pra marcar, é igual eu pra fazer exercício, não vai rolar. Entendeu? Então, assim, começa a repetir padrão, um time rápido na saída, o meu professor me ensinou que transição são os sete segundos, que você vai decidir o que vai fazer com a bola, depois é momento ofensivo, e o momento ofensivo do Palmeiras se torna rápido e praticamente letal, porque chega, chega na cara do gol pra definir. Você começa, você concorda comigo? Você começa a ver esse padrão no time do Abel? Porque muitos palmeirenses se queixam da forma como parte da mídia trata o Palmeiras, dizendo que o time não tem padrão, não tem variação, que o Abel é mais do mesmo e tal. E não é, na minha visão, não é. Eu acho o Abel, aos poucos, ele começa a mostrar, inclusive na preocupação com a bola parada, enfim, ele começa a mostrar que ele é diferente. Eu queria te ouvir, porque você é analista de desempenho, é jornalista, não tem nenhum envolvimento com o Palmeiras, em termos de coração, e é por isso que eu gosto de te ouvir e trazer você aqui, pra ter uma análise mais fria, mais com um olhar assertivo e com toda a liberdade pra você falar o que pensa. Não, claro, eu concordo com você, aliás, eu acho que tem dois pontos pra gente considerar. Primeiro, concluindo, eu acho sim que tem uma questão de desenvolvimento do time. É por isso que talvez a gente não veja ainda o Palmeiras tão dominante como muita gente espera. Isso é uma coisa, muita gente espera, mas a gente tem que saber se é o que o Abel Ferreira quer pro time dele. São duas coisas diferentes. Você tem o direito de esperar aquilo que você quiser, e ele tem o direito de montar o time da forma que ele acha que tem que montar. Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara. Aí, vamos aos dois pontos. Primeiro ponto, a questão do padrão. Isso daí, até quem quiser acompanhar na minha coluna do UOL, eu escrevi isso com 30 dias do Abel Ferreira no Palmeiras. escrevi isso lá em dezembro do ano passado. Já era perceptível ali os padrões do time. E padrão pra atacar, pra defender, padrão pra ficar mais com a bola, padrão pra reagir mais. O time tem isso. Você dizer que o Palmeiras não tem repertório é um erro bizonho na minha concepção, porque tem... Como é que um time que sabe jogar com a bola e sem a bola, propondo o jogo ou reagindo, como é que esse time não tem repertório? O que é repertório? Repertório é você ter uma gama de opções em cima daquilo que você tem que fazer. Você ampliar aquilo que você pode fazer. O Palmeiras tem isso. O que a gente pode discutir é o seguinte, aí eu acho que é válido a discussão. Em algumas partidas, o Palmeiras foi excessivamente cauteloso. Pra falar o português claro, o Palmeiras esperou o adversário, especulou o adversário, com o adversário, contra adversários inferiores. O Palmeiras, por exemplo, fez isso na semifinal da Copa do Brasil contra a América Mineiro, fora de casa. O Palmeiras fez isso contra o Santos na final da Libertadores. E acho que até o torcedor mais fanático do Santos sabe que o time todo do Palmeiras, num somatório, ele é superior ao time do Santos. Você tem mais condições de mostrar algo diferente do que o Santos, mesmo que o Santos tem o Lamarinho e Soteldo, que são dois jogadores com potencial de desequilíbrio muito grande. Então, acho que assim, em algum momento, as críticas são válidas. Porque eu acho que a opção da Abel Ferreira foi muito cautelosa, foi muito conservadora quando ele poderia oferecer um pouco mais. Eu mesmo fiz críticas nesse sentido. Agora, você dizer que o Palmeiras não tem repertório, que o Palmeiras não tem padrão, não tem modelo de jogo, aí não. Qualquer um que se dedica a estudar um pouquinho o futebol e ver o time do Palmeiras jogando 20 minutos, vai ver que tem. Respeito a opinião de todo mundo, mas, sinceramente, eu não concordo não. Não, tudo bem. E quem pensa ao contrário, tudo bem. Eu vou sempre defender o direito de quem quiser, pensar também o que quiser. É um direito básico da democracia que a gente precisa exercitar. Rodrigo, amanhã tem uma final, o Palmeiras tem uma vantagem de 1 a 0. Olhar para o outro lado. O Grêmio virou um time comum, num aspecto em que ele fica com a bola, mas não cria. É uma dificuldade para entrar na área e tal. E eu não entendo porque o Renato não põe o Ferreira. Qual é o pudor em colocar o Ferreira? Porque ele desequilibra o sistema, e outra, ele impede que o Vinha jogue. Se você fosse analista de desempenho do Grêmio, da comissão técnica do Grêmio, você recomendaria o Ferreira desde o início? Sim, recomendaria o Ferreira desde o início, principalmente pelo que ele fez no jogo de ida. E tem uma coisa que a gente não pode considerar, além da qualidade do jogador, da habilidade, eu não acho que o Ferreira seja o novo Garrincha, não é isso? Mas ele é um jogador que está vivendo um momento melhor que o PP, por exemplo. Eu nem acho que o Alisson tenha que sair do time. O Alisson fez uma boa partida no domingo passado, e aliás, nessa última temporada de 2020, o Alisson foi o jogador mais regular do Grêmio. Alisson e Matheus Henrique foram os jogadores mais regulares do Grêmio em 2020, Diego Souza também fez uma boa temporada, mas eu destacaria sobretudo esses dois. Acho que ele poderia passar o Alisson para o lado esquerdo, e entrar com o Ferreira pelo lado direito. Acredito que o Wanderson, na lateral direita, também seja uma boa opção em detrimento ao Vitor Ferraz, porque é um jogador mais agressivo, e o Grêmio vai precisar empurrar o Palmeiras para trás, precisar criar, ganhar o jogo. Agora, você citou essa questão do Grêmio, Paulo? O Grêmio está assim há dois anos, mais ou menos. Infelizmente, tem muita gente que trabalha com futebol no Brasil, como comentarista, como influencer, influenciando muita gente, que não vê jogo, né? Não vê jogo. Gente, a gente trabalha com futebol, a gente tem que ver jogo. É claro que cada um tem sua vida, cada um tem seu time de coração, sua preferência, seu foco de trabalho, mas como é que eu vou falar de um time se eu não viu o time jogar? E o Grêmio joga exatamente dessa forma há dois anos e meio. O Grêmio lá da Libertadores, que fez uma boa temporada em 17, 18... nesse intervalo de tempo. O trabalho dele não é bom. Então, assim, a gente tem que levar em consideração. Ah, mas o Grêmio não tem um elenco para disputar com o Flamengo e o Palmeiras? Concordo. O elenco do Grêmio é inferior. Mas o elenco do Grêmio não fica devendo a nenhum outro do futebol brasileiro, numa comparação. Você tem lá o Diego Souza e o Churinho, como você entra no avante. E, assim, Rodrigo, aí, quando a gente fala de elenco, a gente tem que entender que o trabalho potencializa o elenco. O maior trabalho dos últimos anos de futebol brasileiro foi do Jorge Jesus. Aquele elenco, na mão do Abel, não estava conseguindo render. Então, o Rodrigo Caio foi expulso do São Paulo. Eu já falei isso milhões de vezes, mas eu não canso de repetir. O Bruno Henrique tinha dois títulos estaduais, um goianiense, um paulista, o Gabigol bateu, voltou, o Mari estava lá no time de segunda expressão na Europa, o Gerson era reserva na Florentina. Então, assim, análise de elenco, se você pega aquele elenco do Flamengo antes do Jesus, você podia até dizer, mas, pô, um monte de jogador, aí não rende, não sei o quê. A obrigação do técnico da comissão técnica é fazer o elenco render o máximo. Então, o elenco do Grêmio não é do décimo colocado para trás, pelo contrário, ele é do quinto para cima. E o que chama atenção é que, com algumas modificações, este mesmo elenco rendeu muito mais. Nas próprias mãos do Renato, quando ele assume, e na mão do Roger. Não, e assim, o elenco do Grêmio versão 2020, ele é mais equilibrado do que os outros elencos do Grêmio. O Grêmio reforçou o elenco para 2020. Trouxe jogadores ali que, se você for pegar, não há tanta diferença entre o reserva e o titular. Então, isso é uma coisa que, um bom trabalho, costuma aproveitar isso, porque você vai mexer no time, vai trocar jogadores, e o time não sente tanto com relação ao nível técnico. Mas, no trabalho do Renato, ele, há algum tempo, ele não desenvolve. Eu não vou dizer aqui que ele é totalmente ruim, que ele é péssimo, não é isso. É um time que tem uma certa força mental, é um time que defensivamente funciona em muitos jogos, mas aquele Grêmio que todo mundo se encantou, ele ficou lá atrás. Não adianta a gente achar que isso continuou. E não continuou. Eu venho chamando a atenção sobre isso já há algum tempo. e, assim, a diretoria do Grêmio, ela fica num beco sem saída. Por quê? Como é que você vai mandar embora o maior ídolo da história do clube? Como técnico, como jogador, é bem complicado. Mas acho que chegou o momento. Não costumo defender demissão de ninguém, não costumo pedir cabeça de treinador, mas o trabalho dele no Grêmio não é bom. No mínimo, tem que haver uma conversa para ele se conscientizar disso. Se ele não se conscientizar, é hora de uma ruptura, é hora de buscar algo novo, porque, sinceramente, eu não vejo lastro para evoluir, para se recuperar mais. Em termos de planejamento tático para amanhã, Rodrigo, você, pela forma como o Renato tem trabalhado o time, eu não acho que o Vanderlei vai voltar, acho que o goleiro é Paulo Vitor, ele pode fazer mudanças no time, que mudanças, aonde ele pode pegar o Palmeiras, em termos de mudança do que foi o primeiro jogo para amanhã. Olha, só se ele viesse como alguma revolução, alguma coisa que ele não está acostumado a fazer. Eu, sinceramente, não consigo pensar numa troca de um jogador por outro que ele possa surpreender tanto o Palmeiras assim. Acredito que o Ferreira vai se titular, não sei se o Pepe em si o jogo, sinceramente, não é informação, é chute, é feeling por aquilo que a gente viu do jogo de ida, o Pepe, ele não vem jogando bem nos últimos jogos, ele já foi negociado, talvez isso esteja atrapalhando o foco, a concentração dele nos jogos. O Vitor Ferraz fez um ano muito irregular no Grêmio, momentos bons, momentos ruins, talvez as boas atuações recentes do Wanderson, lateral direito da base, possa fazer com que ele ganhe espaço nesse jogo, mesmo sendo uma final. E o Rodrigues, Rodrigues na zaga no lugar do Paulo Miranda, que não muda tanta coisa, são zagueiros até com características próximas ali. Então, acredito que possa ter essas mudanças, acho que de parte tática, não vejo assim, nada tão bruxo que ele possa fazer, algum movimento que vá surpreender tanto o Palmeiras, não. Perfeito, eu reparei no primeiro jogo, Luiz Adriano buscando o Kahneman, eu olhando aquilo, você até falou disso agora no comecinho do vídeo, eu falei, mas pô, o cara vai atrás do Kahneman, por que ele não vai atrás do Paulo Miranda? eu queria entender porquê, mas eu desconfio que seja para realmente fazer essa, tirar o Kahneman do lugar e fazer a movimentação para que o Wesley ou o Rony possam atuar nesse espaço e o Veiga meter a bola. É isso mesmo? Eu estou certo? Acredito que seja isso sim, é claro que não dá para a gente cravar, só quem está lá dentro do vechiário pode dizer, mas assim, pelo que eu acompanhei do jogo, pelo que eu analisei, eu vi muito em cima disso, realmente, ele foi buscar o setor do Kahneman, acredito pela característica do Kahneman, o Paulo Miranda faria a mesma coisa, o Paulo Miranda também perseguiria o Luiz Adriano, mas o Kahneman, ele vive um momento de baixa também, o Kahneman não é mais aquele jogador que ele saía para o duelo individual com o atacante e ganhava todas, que ele botava no bolso o atacante adversário, as duas últimas temporadas do Kahneman foram de muita ascilação e o momento do Luiz Adriano fisicamente é melhor do que o Kahneman, então, talvez tenha forçado justamente essa questão, o Paulo Miranda é um zagueiro menos acostumado do que o Kahneman a esse tipo de jogo, mas ao mesmo tempo, para proteger o espaço, o Paulo Miranda também não funciona tão bem, então, talvez o Lamão Ferreira tenha apostado nisso, e, provavelmente, o Renato possa colocar o Rodrigues amanhã para tentar dividir essa essa missão, vamos colocar assim, com o Kahneman, porque o Paulo Miranda não conseguiu fazer isso no primeiro jogo, enfim, são cenários, que a gente vai observando, vai analisando, não dá para cravar, olha, foi isso, porque exatamente, só quem está lá dentro do vestiário, mas acredito que sim, o que eu tenho certeza é que o Palmeiras manejou em cima disso, o Palmeiras montou a estratégia para aproveitar esses encaixes, essas perseguições do Grêmio, para abrir os espaços da defesa e conseguiu em alguns momentos, só não conseguiu mais pela questão da expulsão, como você falou no início da live, mudou o jogo, o Palmeiras teve que sim, recuar muito, puxar o bloco muito para trás e jogar realmente para proteger o resultado, tomara que a gente consiga uma bolinha no contra-ataque, não conseguiu, o Gabriel Verão não entrou bem, acho que está um pouco abaixo fisicamente ainda, mas 11 contra 11 a história foi diferente, o Palmeiras criou mais do Grêmio. Legal, deixa eu pedir para o pessoal então se inscrever no canal, fazer aquela fofoca do bem, dizer que estamos aqui, o Rodrigo Coutinho é jornalista, analista, tem uma coluna no Wall, você pode procurar as colunas dele, são sempre muito inteligentes, interessantes, porque ele escreve de um jeito que a gente consegue entender, porque às vezes o analista desempenha, vem, começa box to box, você não entende nada, o cara está falando, e o Rodrigo não. Aliás, se você quiser fazer aula com o Rodrigo, daqui a pouco ele vai lançar um curso legal, que ele está ajeitando isso, ele vai informar nas redes sociais, eu vou ajudá-lo também, isso lá nas redes sociais, porque ele ensina de forma muito didática e a gente entende, dinossauros como eu, estão acostumados com o futebol de antigamente, tirei as teias de aranha, comecei a estudar lá atrás também, mas o Rodrigo veio para dar aquele toque final, aquele tempero final, na minha compreensão do jogo, eu não tenho pretensão de ser analista de desempenho, jamais teria essa capacidade, mas entender melhor o jogo faz parte para quem trabalha com futebol. Bom, duas coisas, o Luan está fora, ele tem escalado o Alain, parece que o Kusevich não agrada muito o Abel, não sei se é uma questão física, se ele não está em perda, eu sei que jogador por jogador, o Kusevich parece melhor, mas eu acho que dificilmente ele vai escalar o Kusevich, é um feeling que eu tenho, você, os dois, 100%, quem você colocaria em campo, Rodrigo? Sem dúvidas o Kusevich, o Kusevich para mim é muito mais zagueiro do que o Alain, não dizendo que o Alain é frágil, não é isso, mas o Kusevich é mais completo, ele protege melhor a área, ele se posiciona melhor, a bola aérea dele é melhor, a saída de bola dele é melhor, talvez o Abel prefira o Alain por uma questão de encaixe dentro daquilo que ele gosta nos zagueiros dele, o Abel nesse jogo de ida é um pouco menos, mas na maioria dos jogos do Palmeiras, o time do Palmeiras também marca nesses encaixes que o Grêmio faz, mas a perseguição não é tão longa, eu até cheguei a falar sobre isso semana passada aqui, existe uma diferença, o time tal marca por encaixe, beleza, mas até onde o jogador persegue? O treinador, ele conversa isso com o jogador, na hora que ele está fazendo a preleção lá, ele chega no jogador, ó galera, a gente marca por encaixe, mas fulano de tal, eu não quero que você se afaste do seu setor, se ele sair do seu setor e entrar no setor do lateral, você chama o lateral para pegar ele e volta para o seu setor, no Grêmio isso não acontece, no Grêmio a gente já vê uma perseguição maior, o Cuca gosta disso também, os jogadores eles vão perseguindo a maior parte do gramado, o Marcelo Bielsa gosta disso, enfim, uma série de treinadores gostam desse tipo de marcação, não estou aqui fazendo juízo de valor se está certo ou está errado, você pode fazer bem ou mal as duas coisas, o Kusevich é um zagueiro mais, a gente pode dizer, posicional, ele respeita mais a posição, a zona que ele tem que proteger, e não tem tanta velocidade quanto o Alan para perseguir os atacantes, talvez seja isso, eu nunca vi o Abel falar sobre isso, mas na minha observação, acredito que seja isso, mas zagueiro por zagueiro, acredito que o Kusevich seja mais zagueiro, acho que ele é uma bela contratação do Palmeiras, inclusive, ele sai jogando muito bem, até acho que o Kusevich um pouco superior ao Luan, uma questão de adaptação, acho que um tempo o Kusevich pode ganhar espaço na zaga do Palmeiras. É, o Luan, sei lá, às vezes ele parece meio estabanado, ele mexe os braços para fazer o passo, é o jeito dele, mas o Luan não está em questão aqui, vamos lá, eu quero falar sobre um cara que eu não preciso concordar com as opiniões políticas dele, com o jeito dele, ele às vezes erra, passa do ponto, enfim, mas, cara, o que jogou, acho que o Palmeiras jogou bem, acho que para o Luiz Adriano perder um gol daquele, acaba tirando um pouquinho o brilho, porque ele é centroavante, e o Rôni, que para mim estou, o resto, todo mundo jogou muito bem, em alto nível, na minha visão. Agora, o Felipe Melo, cara, simplesmente tomou conta do meio campo do Palmeiras, ele com a bola no pé, me faz lembrar o futebol que eu me apaixonei, eu sorrio, minhas papilas degustativas ficam felizes, eu tenho até fome, porque ele dá o tapa, ele organiza, ele toca de primeira, explica, Felipe Melo, para a gente, Rodrigo Coutinho, com a perspectiva e o olhar do analista de desempenho. O Felipe Melo é um volante de um passe muito bom, uma capacidade de visão de jogo, de passe, de organização, e não é aquele passe para o lado que faz a bola circular, é aquele passe que realmente faz o time andar para frente, aquele passe que aquela inversão de jogo rápida para o lateral, para o ponta, aquele passe que descobre o meia por trás dos volantes adversários, aquele passe na referência que o Palmeiras usou tanto, ele e o Luan, aliás, eles fizeram muito bem isso no jogo de ida, aquele passe rasteiro, vertical, para o Luiz Adriano, a referência no pivô, ele é muito bom nisso, sem contar o posicionamento à frente da defesa, ele consegue dominar aquele setor ali muito bem, e a liderança, né, cara, em campo, isso é uma coisa que não aparece no mapa de calor, nos números do jogo, nas estatísticas, mas dentro de campo, isso é determinante, a figura dele dentro de campo impõe respeito, gera segurança nos companheiros, nos garotos, o Palmeiras tem muitos jogadores jovens, então é importante você olhar para o lado e ver um cara ali que jogou na Juventus, na Inter de Milão, no Fenerbahçe, jogou a Copa do Mundo com a seleção brasileira, é um cara que se impõe com a arbitragem também, chega junto, nesses jogos é muito importante, no início do jogo a gente já viu, dois, três minutos já estava um falatório do cacete, os caras já reclamando, brigando, banco de reserva discutindo, e é importante você ter dentro de campo um cara na figura dele, como você falou, eu estou muito longe de admirar o Felipe Melo, pessoa física, muito pelo contrário, tudo aquilo que ele acredita e fala, eu sou contrário, eu não reproduzo nada daquilo que ele tem como norte na vida dele pessoal, mas a gente não está aqui para analisar isso, a gente está aqui para falar profissionalmente dele, é claro que às vezes ele também se excede, ele comete entradas que são totalmente fora do tom, e isso também atrapalha o time às vezes, mas na maioria dos casos não, ele é um cara muito importante dentro de campo, no meu modo de entender foi o melhor em campo ao lado do Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes fez uma partidaça impecável, não só pelo gol, mas pela atuação dele como defensor, é o melhor zagueiro do Brasil hoje, jogando no futebol brasileiro, não tem um zagueiro melhor que ele nesse quesito, protegendo a área, acho que ele poderia sair jogando um pouquinho melhor, Rodrigo Caio acho que é melhor do que ele nesse aspecto, Júnior Alonso do Atlético Mineiro também, mas protegendo a área não tem pra ninguém, acho que ele é bola aérea, cobertura, firmeza, posicionamento, o cara é um zagueiraço, tem nível pra jogar inclusive nas principais ligas da Europa. Perfeito. Rodrigo, a gente tá caminhando pro final do nosso papo aqui, da nossa live, da nossa entrevista, da nossa análise tática, tá difícil acertar, mas acertei agora. Me parece já que ficou claro, o Grêmio tá com dificuldade, o Palmeiras se enfranca a evolução, mas afinal, a gente não vou prever, falar de resultado, detesto palpite. E palpite, meu amigo, é a mesma coisa que você fazer fofoca na vida dos outros. Ah, nossa, não sei o que, eu vi o fulano, cara, deixa a vida dos outros, não vou fazer palpite, eu quero encomendar pra você mais um nome, eu sei que o Abel não gosta que a gente analise o futebol individualmente, mas pra entender o contexto coletivo, a gente tem que olhar pra alguns valores individuais. Zé Rafael, todo mundo fala, a torcida do Palmeiras caminha na bronca e tal, mas tem alguns colegas seus, analistas, desemprego, que falam que ele tem um papel tático importante. Qual é a tua visão do Zé Rafael? Porque o menino caiu de produção, o Patrick deu uma viajada aí, covid e tal, e o Danilo tem mais ou menos a posição do Felipe Melo, que não vai sair do time amanhã. Então, este segundo homem de meio campo do Palmeiras, Zé Rafael, o que é que ele entrega pro Palmeiras? Eu creio que principalmente força física no meio campo, né, é um jogador que, ele não é extremamente técnico, ele não é um jogador de organização no meio campo, não é, nunca foi, no Bahia também não era, ele é aquele meia que vai te dar uma presença física muito relevante em campo, que é importante nas transições, que fecha espaço, né, que carrega a bola bem, que chega na área pra finalizar, é basicamente isso, junto com um desempenho técnico, que não é abaixo da média, é um desempenho técnico razoável, né, então ele é um cara também que, sempre muito concentrado no jogo, né, dificilmente você vê ele desconcentrado, aéreo, nas partidas, né, ele pode errar as jogadas por uma questão técnica, né, como eu falei, numa escala de 0 a 10, ele é nota 6, tecnicamente, né, não é abaixo da média, 5, mas também não é um cara diferenciado, né, então ele é um jogador de, é, os antigos usavam uma expressão que eu acho que depois até ficou um pouco deturpada, carregar o piano, ele é um cara que carrega o piano no meio campo, ele não é aquele cara de, só que só vai marcar, vai fazer cobertura, não é isso, mas é um cara que vai acrescentar em cima dessa parte física, e, pra explicar a titularidade dele, a gente pode falar do momento dos outros jogadores que poderiam ser titulares ali, você falou do Gabriel Menino que teve uma queda, você falou do Patrick de Paula que também, vem oscilando, né, faz um jogo muito bom, o outro vem tanto, deve ter uma questão extracampo ali influenciando, acredito, é, e tem o Danilo, acredito que na visão do Abel Ferreira, o Danilo ainda requer um pouquinho mais de maturação física, né, e ele realmente sente, às vezes, o segundo tempo dos jogos em cima disso, o Zé Rafael, ele te dá um desempenho mais linear ao longo dos 90 minutos, acredito que a explicação esteja um pouco aí, Paulo. Beleza, Rodrigo Coutinho, 31 minutos já do nosso papo, o pessoal não gosta muito de vídeo longo, tem preguiça de assistir, esse é um problema do Brasil, a preguiça de aprender, né, não é, estou falando de trabalhar, as pessoas não trabalham, brasileiros trabalham, feito um cabelo, mas, às vezes, na hora de parar, concentrar, para entender, o cara fica com um pouquinho de preguiça. Eu agradeço demais ao Rodrigo Coutinho, espero, desejo que ele volte aqui no canal para a gente falar sobre outras situações do futebol, né, sobre outras análises, eu acho que ele vai voltar, tenho essa desconfiança, e parabenizá-lo pelo herói que ele é, afinal de contas, ele mora no Rio de Janeiro, tem samba, tem praia, e ele trabalha. Está meio pálido, né, apesar da, eu quero contar uma inconfidência aqui para os amigos, ele tem uma banheira de hidromassagem em casa, ele toma aquele banho cheio de sais, a rapaz, uma vez eu quase morri em La Paz, eu fui fazer um jogo do Santos, Santos se destrou, mas foi dois a um, e aí eu fui sentado na frente do avião, já tinha ido lá, falei, o que? Avião em La Paz não desce, ele está sona. Aí desci tranquilo, um amigo nosso da rádio, a rádio CBN, Sistema Globo de Rádio, estava lá no fundo, aí o cara desce na pista, gritando, ô massa, tô legal, não sei, negócio de atitude, é uma beleza, não é nada disso, falei, cara, para, não corre, meu, o cara andou cinco passos e foi com oxigênio, com a boca roxa, e no dia seguinte eu estava ótimo também, sem sentir nada, mas aquela coisa, gordinha, se vincada, melhor não vou, vou ficar por aqui e tal, aí fui tomar um banho, aquela banheira maravilhosa, fui lá, botei o sais, parecia um jacaré, ficou quentinho, rapaz, baixando a pressão, quase morri afogado na banheira, e lá, Paz, Rodrigo Cotinho, mamãe, Jesus, a atitude mexe muito com a gente, Muri, muito obrigado, até a próxima, viu? Ô, Paulo, eu que agradeço aí, rapaz, não é brincadeira não, é igual o calor do Rio de Janeiro em janeiro aqui, 40 graus na sombra, aqui não tem refresco não, mas obrigado aí pelo convite, por essas semanas aqui de bate-papo, sempre muito legal, e sempre que eu achar que eu puder contribuir é só chamar, a gente é amigo, não tem essa, vai participando aí e debatendo com a galera em casa também. Beleza, o problema do Rio de Janeiro com 40 graus não é o calor, são os olhos, os olhos não param, é um inferno, é uma loucura, para com isso, valeu, Rodrigo Cotinho, aquele abraço, até a próxima, tá aí, nosso papo com o Rodrigo Cotinho neste sábado, que antecede a final, então vamos lá, domingo, acabou o jogo, tem live, segunda-feira, o Massa vai sugerir três meias e três centro-avantes se o Palmeiras quiser contratar ou não, ok? Essa é uma conversa recorrente, não está sendo falado sobre isso agora, porque o Palmeiras está envolvido na final, mas a partir de segunda-feira a gente vai falar sobre isso aqui no canal, também análise de desempenho, escolhemos três meias, três centro-avantes, segunda-feira, no final da tarde, sobe o vídeo, aqui no canal, beleza? Muito obrigado, deixe seu like, se inscreve no canal, faz a fofoca do bem e, principalmente, não alimente os animais, valeu? Abraço demais, tamo junto. e aí,